E aí 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 Para rapaziada seja muito bem vindo ao canal race de verdade meus amigos o famoso Race Channel meu play Hoje é diazão de rolê com a nossa M3 que inauguramos os vídeos aí uns dois três para trás Então é o novo carro do canal onde vamos dar o primeiro peãozinho aí medir alguns tempos Então acompanhe até o final que talvez ainda hoje esse carro vai entrar para o ranking Bora dar uma geral temos que esquentar o óleo do bravo para não riscar as bronzinas meu play Então deixa aquecer o óleo Headline Bora mostrar enquanto isso é geralzinha Vamos dar a partida e ouça comigo Ela não tem cold start no mapa tá Mas ouça comigo aqui o escape trapovico É um pouco de fulcantâneo que tem evalvulado Olha que eu abro a válvula Válvula off Válvula off Olha isso Válvula off Nunca imaginei que eu consegui realizar esse sonho De ter uma M3 sendo que esse carro sempre foi um sonho meu lá atrás Eu tenho conversa com meu irmãozinho né que eu tenho irmão mais novo Quando a gente quando eu tinha 18 anos a gente pesquisando as M3 e M4 na Uem Motors Vou até procurar esse print aí É verdade rapaziada Deu e ele conversando Nossa será que um dia a gente vai ter um robô Eu vou ter um carro desse Eu vou conquistar para a gente dar rolê Nossa Aí a gente achava as Ias Marini Blue lá no site e tudo E hoje Deus me abençoou Trabalhei E consegui conquistar rapaziada É inacreditável saber que isso está na minha garagem aqui hoje Que é a M3 eu sempre sonho Meu irmão assistindo esse vídeo ele vai se emocionar Que ele vai lembrar da gente trocando ideia Para mandar os prints das BMW das M3 e M4 Tanto que a gente gostava E era justamente esse modelo F80 né Mas enfim No vídeo anterior eu falei tudo que o carro tinha Os valores de upgrade que esse carro tem Que ele atualmente é o do Stardust 3 Então se você ainda não assistiu Se inscreva no nosso canal Procure nos vídeos anteriores A saga né Da M3 Além do ITTRS que a gente tem lá no nosso canal O Stardust 4 Bio HP O Golf Flexona Que é o Golf GTI Está lá em Porto Alegre Na LTZ também finalizando o projeto A gente está soltando tudo aí Nos vídeos para trás E nos acompanhando também Mas Que carro né irmão Isso é louco O que vocês acharam dessa configuração rapaziada Principalmente aí Que colocamos a roda Apex Os detalhezinhos em carbono Não botei aquele lixão aí embaixo Deixei só os No caso Com o meramezinho Para mim Eu acho que não precisa fazer mais nada Eu acho que o único upgrade Seria o volante mesmo A gente vai entrar lá dentro Já já E a gente mostra para vocês Então Bom que a gente já vai fazer uns testes hoje Nesse rolê no carro e tudo mais Porque dia 18 de novembro Teremos a sexta edição Do Meia Milha Race 100 200 Novidade para vocês Que será em Franca Uma pista de 2km Onde vamos fazer a corrida de 800m E ainda vou estender para 1km Terá corrida de meia milha e 1km Você pode ainda puxar mais 200m para frente Vai vir recordes aí Velocidades jamais vistas aí no Brasil rapaziada E a galera já está tudo confirmada também Com os seus jatos tá O Vipersão Biturbo É o Huracan Biturbo É as Ferras McLaren As Porsche A série M é mato Porsche é mato E DASA também né Com o RS3 TTRS igual o meu É os que mais vem para competir rapaziada Então não perca Já garanto o ingresso de vocês O link está na descrição De compra de ingresso Já vou deixar aqui para vocês Ou se vocês quiserem também praticidade Chama a gente no Instagram Que o link vai estar na bio também Fechou? Então bora para o que interessa Vem comigo Véi dá uma olhada na traseirona desse carro As lanternas da CS mudou Deu todo o charme nessa M3 Além dos detalhes em black também né Dá uma olhada nessa lanterna aqui Além dos detalhes aqui em carbono Aerofólio original Owen BMW O embleminha aqui também M3 black ó Escapizão Akrapovic O titânio E eu gostei de deixar aquário assim também Que eu fiz lá na Multifilmes Esse filme aí 100% aquário Igual no TTRS Tenso filme aqui tá galera Mas ele é o transparente Que não deixa passar calor Protege o interno do carro no sol E também a pele de boneca de vocês Cabeirão também está um espelho hein Meu Deus do céu Olha ele A cara do parvido Vou mostrar para vocês Como que é a seta ó Na Cê é louco Essa é a única seta que é M3V velho Só dando seta para a esquerda Para a galera sair WM cheio Tanquezinho tá na meia boca Então tá bom Partiu? Pô rapaziada Saímos aqui na M3zona Que interior Que carro velho Que carro top O carro é muito bom assim De debilidade O que eu noto um pouco desse carro assim Em relação a tocada na cidade Que a gente tá aqui é Eu acho ela um pouco dura Apesar de ela tá com Molas Hayback apenas Amortecedor todo original Mas eu sinto o carro um pouco duro E também tá com os panelão aqui né Da Apex Mas na medida original Aro 19 Atrás pneu 295 A frente medida 255 velho Então tá pneus bem largos lá atrás Onde esse carro aqui Ele perde bastante rendimento Em relação Pneu mais largo Atrás Não rendimento eu digo Mas você perde Quando você quer tempo No 100 a 200 do drag Que é o aplicativo Que nós usamos Para medir assim Tempo de 100 a 200 Ou meia milha Qual que seja Acaba perdendo aí Tempo Infelizmente As medidas aí Que o pessoal tem feito Temporal É as medidas originais 265 E é um carro que Tem feito acerto aí Com pressão por marcha Quando você sai No launch control O carro Ele Ele sai Ele sai pianinho Entendeu? Primeira, segunda, terceira ali Vem controlando a pressão Então isso é ótimo Consegue ter tração aí Com o carro Apesar desse aqui Ser o carro mais sinistrado Do Brasil Lembrando que eu tenho Uma corretora de seguros E então eu sei Da informação A Infiniti Seguros Devido a isso É um carro muito perigoso No toque Não é um carro que Qualquer um tocaria Galera, não estou falando De arrogância e tudo mais Eu falo que até eu Aprendo nele todo dia É um carro que Me dá adrenalina De tocar Toda vez que eu toco Esse carro Ele eu deixo tremendo Então assim Rapaziada Se você tiver uma Ou só em ter uma Quando você adquirir Um carro desse Cuidado hein meu play Ainda mais As estágios 3 Começando aqui Se eu venho de segunda marcha Assim ou no rolling Ela não tem chão Ela só frita Uma da terceira vai fritando Quarta frita tudo É impressionante Quando você quer medir um tempo Ou dar uma acelera Num drag race Igual na pistinha Que eu faço É Com esses pneus radiais aí No caso tá com os Michelin Para de Sport 4S Tem que tá com pneu quente Dá uma esquentada nele E vim de terceira marcha 80, 90 km por hora Então é É surreal Assim a experiência De tocar É um carro que Te deixa É Com uma sensação Bizarra galera De adrenalina Olha como Você sente Os olhos de gato Cara Então o carro é bem duro Isso que Esse carro tem Os modos de condução De três níveis De regulagem A parte de suspensão A parte da direção Que ela fica mais dura E a parte do modo De condução Do mapa original Do carro O acelerador Fica mais rápido Então você tem O modo eficiente O Sport O Sport Plus Que é tudo que dá Dá para desabilitar Todo o controle de tração Ou deixar ligado Quando a gente vai medir os tempos A gente sempre deixa tudo off Aqui no caso É 100% off Eu já regulei aqui no meu M1 M2 Que isso é um atalho Para você Já deixar equalizado Como o condutor gosta E já pula Eu deixo sempre Para o dia a dia Usar tudo no comfort No dia a dia E quando eu quero dar uma acelera Já põe no M2 Tudo no Sport Plus O volante eu deixo no Sport E na suspensão Eu deixo no Sport também E a parte do motor Eu deixo no Sport Plus Se você tem uma M4 M3 Um S55 Eu quero opiniões de vocês Como que vocês deixam aí a direção E a parte de suspensão A configuração é igual a minha Eu não deixo tudo no Sport Plus A suspensão Por conta de bump Eu tento fazer ela ler mais o asfalto Assim que em nenhum lugar é perfeito Né rapaziada A não ser uma pista de track day Enfim Essa é a minha visão Enfim galera Então a gente está Dando uma aquecida no óleo No motor aqui Está a 19 graus Temperatura assim Bem legal Vou passar para vocês Como eu falei anteriormente É um carro que está estágio 3 As turbinas são TK São turbos nacionais Até vou mandar um abraço Para o meu amigo Eduardo Dono da TK Essa aqui é uma TK3 Né Tem um rotor maior E ele ainda tem a TK4 Que é um lançamento dele Já tem algumas rodando Que é com rotor maior ainda Daqui essa aqui Para 800 de roda Então estou com 700 de roda Esse carro atualmente Está com 712 716 WHP 80 kg de torque Tá galera É E fica a critério aí Tirar até a dúvida O que vocês acham O Edu já me ligou Da TK Falou irmão Vamos meter aí As TK4 Que tem potência Você já consegue botar Para uns 750 de roda Aí eu já fico Naquela incógnita Algumas dúvidas também Que esse motor de geração Da F80 É um motor S55 6 cilindros Em linha Biturbo E gera seus 410 HP E... Aí eu falei Irmão Será que aguenta As bielas O que vocês acham galera Então eu vou ter que dar Uma pesquisada a mais Eu estou muito a fundo Nos mags aí Que é o que eu tinha Então é tudo uma novidade Aqui para mim Então assim Falei velho Botar mais 50 de roda Que 100 de roda E o torque né Eu tenho que capar Enfim As bielas Eu tenho medo aqui A não ser que já falem Forjar no carro também Aí eu não estou a fim De forjar não galera No máximo se eu fosse Fazer um projeto Assim forjado Ou se fosse trocar As turbinas Eu fazia um projeto Single Turbo Por conta do ronco mesmo E ser um... Igual um 2JZ Entre aspas né Enfim Olha o carro Aqui estamos na estrada No limite da via Indo para o aeroporto 100, 110 É muito diferente dos mags galera Mas o carro é sensacional velho Ouço um pouco de ruído externo né Isso também né É um pecado isso daqui né Parece que a gente ouve Bastante barulho de vento Até coisar os vidros Mas não é isso mesmo velho É da Piper mesmo A de vocês aí quem tem É assim mesmo Mas enfim galera Que carro velho Primeira passada tá bom? Agora vou gravar o drag aqui A made of 100, 200, medido com sucesso 509 galerinha Print now aí pra vocês 509 Eu troquei 6 em 1500 giros rpms na anterior E eu vou testar agora 6800 Tô sentindo contra aqui no aeroporto Pode interferir a vento mas Não é um turbo muito grande Não adianta eu deixar esticar muito Entendeu rapaziada? Eu perco a eficiência do turbo Mas vamos testar uma agora Trocando 7,8 De terceira pra quarta Dando 200 de quarta Espregou tudo Espregou tudo a terceira Véio do céu Perdi a passada Vamos testar de novo aí Trocar as 6,8 Vamos ver se não desprega a terceira marcha Isso que os pneus já quentes Então vamos pra mais uma passada Sai um pouquinho mais de cheia Vamos lá Cresce o carro hein Você tá louco velho Vamos ver aqui galera Tentei medir um 250 também Olha lá 507 Melhorou um pouco O 100 a 200 Trocando em 5,8 Muito pouco Praticamente a mesma coisa E o 200 250 441 Bons resultados? O que vocês acharam? Vão comentando Eu preciso das informações Vamos pra passadinha de meia milha Um teste aqui E o pôr Eu preciso das informações Vamos ver você Uma coisa Um... 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 Cê tá louco Despregou tudo, perdi a passada, galera Mas não tirei o pé, não Trem é louco Caramba, mediu até uma milha Meia milha, 272 272 km por hora na meia milha Já tinha passado isso no meu Evento, isso no meu primeiro evento de meia milha Do antigo dono 100, 200, tudo foi Bem ruim, porque despregou tudo 0 a 100, 1 oitavo, fiz tudo melhor, galera Mas dá pra ter Uma base, tá Medido com sucesso Deixa eu ver se uma milha, uma milha eu tirei o pé, obrigado Então é isso, galera Top, vai entrar pro ranking aí no 5-0 Sendo que esse carro já fez 4-7 No 100 a 200 com pneus menores e no inverno, tá E já passou 2-7,5 na meia milha também no inverno Com os pneus menores É isso aí, rapaziada Tempos muito bons Esperado É o que eu falei pra vocês, dá pra melhorar o 100 a 200? Dá Esse carro aqui, no inverno, com pneus mais finos Que foi a medida 2,5 a 5 Chegou a fazer os seus 4-7 no 100 a 200 O antigo proprietário Na meia milha, no inverno, com os pneus mais frios Também já fez tempos melhores Foi 2-7,5 E no meu evento, no primeiro meia milha race 100 a 200 O primeiro que nós fizemos, esse carro correu Depois não correu mais Então é isso aí, galerinha É um carro que já fez 2-7,2 no meu evento de meia milha Meu meia milha race 100 a 200 Na primeira edição Já fez seus tempos de 4-7 no 100 a 200 Queria entrar pelo menos no 4-9 Mas eu percebi que tá bem no limite 5-0, toda hora o carro tá bem constante Isso lá em São Joaquim da Barra, gente de médios tempos Agora também em outro aeroporto, no frio Temperaturas maiores Então é um carro constante, 5-0 Excelente turbo aí Pra mim tá empurrando demais de alta 4-4 no 250 Eu gostaria realmente de uma opinião de vocês O que vocês acharam no 200, 250 A galera que tem aí as estágios 3 E no meia milha também O que vocês estão achando? O motor original Basicamente é escape, cranky hub, WMI Turbos Upgrades DK3 As rodas Apex aí Taludas, né? Eu não sei nem a diferença de pesos Vocês acham que eu devo jogar o jogo de roda original Com os pneus mais finos Só pra gente testar? A gente pode fazer isso Se vocês acharem que vale a pena Vão deixando o like e comentando abaixo Pra trocar o jogo de roda também Então é um vídeo aí pra gerar bastante comentário Bastante dúvidas Enquetes zonas que eu fiz aqui durante o vídeo Quero opiniões de vocês e tudo mais Vamos trocando ideia Tudo nos comentários desse vídeo aqui Que eu vou responder no todo mundo E é isso, rapaziada Não se esqueçam Você vai ver esse carro O Sonic O Black Shona Entre muitos mais carros importados McLaren e Ferralamo Dia 18 de novembro Em Franca Fiquem com o Flyer No nosso próximo Sexta edição Meia milha recensão Então fiquem com o ranking Após E vamos ver que colocação Que vai entrar a BMW Pra comprar com os carros E até a próxima Música Música Música